Durante a cerimônia de posse dos 24 deputados estaduais estiveram presentes o ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador Eduardo Riedel que discursou sobre uma das principais lutas do início do mandato governar para todos independentemente de ideologia política Os inúmeros problemas que nos desafiam não podem ser subdimensionados e atropelados pelas razões da luta ideológica entre os diferentes lados e pela trágica conflagração entre irmãos Qualquer discurso que traga ódio que seja alimentado representa um risco exponencial a nossa capacidade de construir grandes convergências através dos projetos coletivos para juntos podermos avançar muito mais Paulo Correia, que foi presidente da casa por dois bienios discursou sobre os mandatos com destaque para as ações durante a pandemia Essa casa aprovou mais de meia centena de leis voltadas à redução dos impactos da pandemia enquanto decretos legislativos oficializaram situação de calamidade pública em grande parte dos municípios o que lhes permitiu aplicar maiores recursos em emergência sanitária sem que incorresse em descumprimento da lei da responsabilidade fiscal Outro ponto importante foi o discurso de Pedro Caravina, que deixa uma cadeira para João César Mato Grosso e vai assumir a secretaria de governo Eu vi a possibilidade, como secretário de governo de gestão estratégica uma secretaria que envolve a interlocução com todas as demais secretarias que fica responsável em fazer essa interlocução e fazer o plano de governo o belo plano de governo que foi apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral e de conhecimento de toda a sociedade transformar esse plano em realidade transformar esse plano em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas E numa sessão extraordinária foi definida a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa Durante a eleição para a mesa que vai dirigir a Casa de Leis aqui de Mato Grosso do Sul pelos próximos dois anos foi eleito como presidente Gerson Claro, do PP A vice-presidência ficou assim O primeiro, Renato Câmara, do MDB O segundo, Zé Teixeira, do PSDB E terceira, Mara Caseiro, do PSDB que chegou a pleitear a presidência em nome da representatividade feminina Quanto ao secretariado o primeiro é Paulo Correia, do PSDB O segundo, Pedro Kemp, do PT E o terceiro, Lucas de Lima, do PDT Os deputados do PL que reclamaram não fazerem parte da mesa declararam candidaturas avulsas Rafael Tavares, a presidência João Henrique Catan, a primeiro secretário e Coronel Davi, a segundo secretário Mas foram votos vencidos Esta é a 12ª Legislatura de Mato Grosso do Sul A terceiro, a terceiro, a terceiro A terceiro, a terceiro